Fala Galieira, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de STONKSCRAFT Junto com o LULA TCHUUUUUUU Sai a galerinha do YouTube aí, Aligio, pera aí, deixa eu me trocar aqui, carmei O que? Tá... Aê, sai a galerinha do YouTube Ô, Delet, eu acho que você botou a calça errada, essa calça aí é falsa, a calça boa tá aqui, ó Mano, dá a minha calça aí, Aligio, você tá indo lá no pessoal do meu guarda-roupa Mas então, Deletinho, hoje eu trouxe você pra fazer uma coisa legal, amigo Meu Deus, o que que é? Lembra que eu falei pra você, quando eu fiz atrasagem com você, que tu ia ganhar uma jetpack? Ah, lembro sim, verdade, cadê aí? Mas vai fazer Mas você falou que ia me dar, não falou que ia me voltar pra trabalhar pra eu fazer algo Mas eu vou pagar o seu curso Ah, beleza então, bora fazer então Eu tenho um presentinho pra você, lembra que eu falei pra você trazer uma barra de ouro? Tá aqui Mostrou, montou, era só uma, tá bom Gente, olha que legal que eu achei aqui pra fazer pro Deletinho Vai clicar aqui Vai fazer aqui Normal, né? Agora que entra a parte que o Delet vai gostar Vê se você gostou aí, Delet Pega, olha aí Outra arma, outra mochila? Do que que ela é? É de ovo! Uhuuu! Melhor mochila, melhor mochila Cadê? É apertar o botãozinho lá Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver A mochila é de ovo, velho Ah, só a cara, né? Combinou, né? Claro, adoro ovo Ah, é óbvio Delet, sabia que não foi só isso que eu aprendi a fazer? Olha que legal, eu fiz uma espada sozinho E olha como ela é rápida Posso te bater? Você tá com armadura? Tô Tira vida? Tira quatro coração Agora olha a vantagem dela Olha o zed que ela ataca Não, não, não! Já Meu Deus, meu XP, velho O ovo Desgramadinho, mano Relaxa que hoje vai compensar, Delet, vai valer a pena Hoje pra fazer a jetpack Nós temos duas opções A gente pode fazer ou a jetpack do mecanismo Que dá pra evoluir lá com uma versão que tem armadura Ou fazer a jetpack do simple jetpack Que é uma jetpack mais simplesinha Simple jetpack Gostei do nome, velho Você gostou da 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 simple mesmo? Ah, pode ser a simple mesmo Ou você quer fazer a boladona com armadura Olha, então O problema da simple é que ela usa enter AIO E o Apple me falou que é um mod muito difícil Eu nunca usei ele Já o mecanismo É máquina que todo mundo tem Dá pra gente fazer Eu não sei Não, o Ender AIO realmente é complicadinho E pra você começar no Ender AIO Vai precisar fazer um monte de coisa Vai precisar pegar pó de bedrock, velho Tem isso? Tá, acho que Sem Ender AIO Não, por agora não dá com Ender AIO não Vai ter que ser com o mecanismo mesmo Tá O que é essa varinha aí? A varinha do Harry Potter Faz o feitiço aí, vai Faz o feitiço Lingard Leviosa Tá Muito bom, muito bom Delete Vem cá Aqui ó Vamos Vamos extrair a minha cama Nunca dormi com ninguém na minha cama Aeee LG Zão Ui Olha o pijama ali O pijama vai ver tudo velho Pijama é mulher louco Mas vai vir Ela vai ver Vai ver o que? Nós dormindo né? E gente, já aproveitando aqui o tempinho livre Gostaria de lembrar todo mundo de deixar o gostei no vídeo Deixa o likezão aí Vamos tentar bater a meta de 15 mil gosteis Eu não sei se é muito ou se é pouco Mas eu espero que a gente consiga Todo vídeo tá pegando mais que 10 Então Vamos pegar os 15 mil gostei bonitão aí gente Vamos pegar aí Ah, aproveita, me segue no Instagram, não que eu estou divulgando, mas ó, tem na tela, o editor está colocando. Me segue lá, eu posto várias fotinhas, chique, 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 chique. Tá, não posto muita foto, mas eu faço muita história, segue lá, passa no canal do Delete também. Delete, a primeira coisa que a gente devia fazer é as coisas mais complexas da nossa jetpack. E uma delas é um basic control circuit, é um itemzinho verde aqui, todo diferente. Para fazer, a gente precisa de redstone e osmium. E colocar isso dentro de um metalúrgico infuser. Você sabe que máquina é essa? Você já mexeu com ela? Eu já mexi, eu tenho ela lá em casa, você quer usar a minha máquina ou você quer fazer uma? Ó, pelo que eu estou vendo aqui, ela é barata, eu acho que eu quero tentar fazer uma. Onde está você então? Só precisa de um osmium então, deixa eu ver aqui. Precisa de um osmium, duas fornalhas e a ferra redstone. Vamos lá no meu quarto, tem uma fornalha lá, vamos ver se tem as coisas que precisa então. Ó, eu tenho barra de osmium já, eu acho que eu consigo fazer o metalúrgico infuser. É, consigo, só falta as fornalhas, vou fazer duas então. Uma, duas, tá. Temos a primeira máquina então, Delete, põe ela lá no andar de baixo, toma. Faz um coal generator. Qual generator? Tá, então é pra fazer, qual que é pra fazer? Mesmo, Delete? RF tools, eu acho que é bom, hein? RF tools, tá bom, vamos fazer ele então. Precisa de um machine frame, eu tenho essas coisas aqui? Ih, não tem pepita de ouro, será que eu vou ter aqui se eu fizer? Ah, tenho, 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 fiz, ah, você estava preparado, né, Delete? É, ué. Ó, fiz aqui esse machine frame, fazer duas tochas aqui da redstone e pronto, de coal generator. Então, Delete, você não está sabendo, mas uma coisa que você está sabendo é que o Forever lançou uma loja de madeira, né? Sim. Na última página do livro, é que você não é tão curioso, acho que você não foi, mas eu sou curioso e eu fui. Ele falou que havia escolhido É, ele escondeu uma caixa cheia de madeira E eu achei Nossa, foi você então que pegou Porque eu também tentei achar e não consegui achar, véi Mas sabe o que rolou? Lá no livro ele escreveu que tava no topo da árvore, né? Eu fui no topo da árvore e eu não achei Eu falei, nossa, já pegaram E daí eu falei, ah, vou dar uma última olhada Ainda fiquei olhando, fiquei pulando pelas madeiras Só pra zoar, sabe? E daí tinha um galho que tinha um buraco E tinha uma caixa dessa daqui, olha Tinha uma cardboard box no meio de uma árvore Muito bem escondida Eu só vi porque parecia uma madeira descascada Eu falei, ah, vou olhar Eu olhei, era esse negócio aqui Aí tava lá, o baú cheio de madeira O cara que foi lá, ele falou isso aí E tipo assim, ele perguntou pra mim Perguntou pro Apu, pro Carlinho, pro House E ninguém pegou, véi Então ele tá curioso até agora, véi Pra saber quem pegou essa caixa Então eu deixei uma cartinha na casa dele Depois ele vai ver Mas, Delete, sabe o que eu acho? Eu acho que mais alguém deve ter passado antes de mim Pelo menos umas duas pessoas E não achou Só que eu tive a sorte de olhar dentro da árvore E ter conseguido achar Então, eu tentei olhar dentro da árvore também, véi Eu acho que não consegui, não Então Ó, fiz aqui o Call Generator É só colocar carvão dentro que vai gerar energia, né? Isso Daí ele já passa pra Metalurgic Tá, então vamos pegar aqui, ó Peguei 18 blocos de carvão Acho que já dá, né, amigo? Uhum Tá E agora a gente precisa de Osmium e Redstone Será que eu vou ter? Deixa eu tentar clicar aqui pra ver se vai Você precisa colocar Redstone dentro da máquina aqui Pra ele fazer o card desenverte lá, véi Ó, eu tenho o bloco de Redstone E eu tenho o Osmium, Delete Coloca aí, coloca aí dentro O bloco de Redstone E um Osmium Tá indo, tá indo Ah, tem que botar Redstone com energia Delete, você vai ali na fornalha de cima e coloca pra esquentar esses Osmium aqui Porque tem que fazer Jetpack pra mim e pra você, né? Tá, peraí Tá E esse Call Generator aqui tá dando conta? Tá, ele é bom, véi Olha lá, vai virar a plaquinha verde Já virou Já? Então tem que fazer mais uma Quando esquentar outro Osmium a gente pega, então Ó, quem diria, gente? Tô, 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 tô maquinado aqui Eu falei que uma hora ia começar nas máquinas, Delete Cadê? Eu coloco aqui? É, ué, você só precisa fazer Mano, eu só não deixo você usar minhas máquinas lá porque eu tô sem energia Então vamos fazer aqui mesmo, entendeu? Então, e como você tá gerando energia se você tá sem carvão, então? Não, na verdade eu tô sem energia Eu tenho energia, só que a minha energia tá em outra dimensão, sabe? Eu preciso fazer mais Ah, tá na mineradora ainda? Tá na mineradora, velho Eu preciso lá terminar de minerar Ah, então se precisar pode usar aqui, tá? Eu sei que não tem muita máquina, mas fica à vontade Beleza Ó, Delete Já temos dois desse daqui Fica com você por enquanto E agora a gente precisa do quê? De barra de tin Será que eu tenho tin? Se não tiver, eu tenho Ah, não, tem aqui, tem a tin Tem a tin, tem a tin Bota pra esquentar lá na fornalha também, Delete Tin, tin Bota só meio pequeno, bota tudo não Então, ó, gente Os tin a gente já tem Pra nós dois Vou precisar só de seis E agora vai precisar de mais osmium Tá esquentando os osmium ainda? Tá, já esquentou Já peguei aqui, ó Pera aí Cadê? Não tô te vendo Tô aqui Ah, tá, oi Deixa eu ver Aí, ó, cinco osminszão Cinco, vai faltar, hein, vai faltar Precisa de mais três Ixi, então vai mais fornalha aí Ô, meu Deus, deixa eu ver Pronto, aqui, ó, Delete, fornalhinha Vem cá, vem cá Eu coloquei aqui embaixo Tem seis osmium aqui dando sopa Cadê? Opa Bota pra esquentar já Tá indo E, ó, já fizemos também, Delete Uh, olha que legal O que é isso aqui? É o tanque de gás? É, mas Como que nós vamos colocar gás nele? Não sei Ó, carvão aqui, dropei no chão Será que dá pra quebrar esse negócio aqui? Ai, perdi Eu acho que eu sei Eu acho que eu sei como que ela vai fazer Essa gente vai precisar de tipo de um gás Pra você sair voando Aham Então ela vai ficar inútil Ela vai ficar descarregada Não vai ter que aprender a fazer gás, então Eu acho que eu tenho a máquina lá em casa Que faz gás, véi Vamos ver depois Ah, mas no pior Você come os feijãozinhos E já faz os gás rapidinho aí, né? É, uns ovos também, né? Uns ovos Ô, vai peidar, Delete? Você teria um minuto pra escutar a palavra do senhor? Ô, botei Eu posso falar Jeová andou sobre as terras Não sei nada Opa, foi aqui, Delete Pronto, ó Delete Segundo tanque de gás feito Então, ó A gente já tem quase Delete, é muito fácil a gente pack Eita Ó o bicho menino espiando pela janela, véi Ordinário Ele quer a nossa jetpack Essa vincência aqui não Tá complicada, LG Tem que se mudar aqui, véi Ah, vou fechar a janela aqui Pra eles pararem de fuxicar a nossa vida Fecha tudo, fecha tudo Vai ter que fazer uma persiana Uma persiana Tem que fazer mesmo, né? Cadê? Ó, Delete Então, a gente já tem Quase tudo O Steam será que esquentou já? Deixa eu ver Sim, já esquentou Agora a gente precisa de Steel Tu sabe fazer Steel, Delete? Se eu não me engano Dá pra fazer na Metalúrgica em Fluski também Dá? Uh Só que você colocou tudo isso aqui de redstone Agora você vai ter que dar um dump aqui, ó Vai perder essa redstone que você botou ali Ah, acontece Pode tirar, como que faz? Então dá um dump ali, ó Naquele botãozinho preto Ah, achei, achei Tirei Agora, pra nós fazer Steel O que você vai ter que fazer? Se eu não me engano Você vai ter que colocar carvão no roxo lá, ó Entendeu? É cheio de carvão agora De carvão? Bloco ou normal? É, pode ser os dois, entendeu? Vou botar bloco Vou botar bloco Coloquei dois blocos Será que dá? Beleza Eu acho que dá Eu acho que dá Agora você vai ter que fazer o quê? Colocar ferro aqui no vermelhinho Pra ele meio que processar Com o carvão no ferro, entendeu? Ah, então não é tão difícil assim Não é O Steel é bem de boa O problema é que ele tem que fazer Esse processo duas vezes, né? Ah, é? Eu tenho que esquentar ele E depois esquentar de novo? Isso Você vê, ó Vê lá, ó Ele vai dar um minério diferente Aí você tem que pegar esse minério diferente aí E passar mais uma vez Pra ele dar Ele deu Ferro enriquecido, né? É Isso aí mesmo Sabia que é a primeira vez na vida Que eu tô mexendo com máquina, Deleche? Primeira vez, primeira vez? Primeira vez, primeira vez Eu recomendo você mexer com o mecanismo, velho O mecanismo é bem legal Acho que você vai curtir Eu sei o básico do básico Que é coisa onde eu te ensino Então, ó Aqui a gente tá fazendo esse negócio Eu tô gostando Eu não tô ficando perdido, não Tô entendendo Não tô entendendo Mas tô compreendendo É, não entendi Mas tô compreendendo Tó Tó pra você aí, ó Pega ele, por exemplo É, eu perdi Quase 15 XP, velho Tô com 43, acredita? Ah, é? Mata não, mata não, mata não Ô, credo Que bagulho forte, Delete Aí, ele passou lá Pegou aqui, ó Pegou o área enriquecido aí, ó Põe de novo pra processar Só põe de novo Com carvão mesmo É Aham Lé, dá pra gente abrir uma loja de jetpack Se é tão fácil assim Verdade, velho, verdade Por que você não vai fazer a lojinha? Eu vou fazer, ué Jetpack Olha lá, olha lá Ele deu steel dust Agora você vai ter que assar Nossa, três processos Meu Deus, ué Realmente, não acaba o negócio Deixa eu ver quantos que vai precisar Vai, de precisar eu já faço mais Eu vou precisar de dois, tá bom Ah, eu fiz quatro certinho, então Sem saber eu fiz certo, Delete Caramba, mano Tá no sangue Tá no sangue Cadê, foi aqui já? Ó, foi Delete Cadê? Ó, eu tô com os dois tanques aqui, ó Cadê? Tem que pôr a mascarinha Esse daqui é pó Meu Deus do céu Coloca pra assar logo Não vou, não vou, não vou Eu tenho alergia Calma, ai meu Deus Eu fico todo espirrado, Delete Espirrado Ó, eu vou te contar um segredo, ó Eita Só que é Ficou muito pra trás A minha máquina Tá lá atrásão Por isso que não dá pra colocar O controle pra você Saquei Mas ficou legal a skin Com o barulho em cima do negócio Ninguém sabe o que tem Viu, eu contei só pro Delete Gente, porque o Delete Deixa eu pegar as coisas dele E vice-versa Daí de boa Daí nós compartilha os itens, né Deletinho? Verdade Já tá mundiçando o bagulho? Ah, tu coloca de volta aí Ô, sabia que essa madeira aqui Foi uma coisa mais difícil Que teve pra achar? Por quê? Essa que é a Qual madeira que é? Essa que é a Explosso Wood Pinks Ah, não A da A da parede e do teto de cima A Sorte Wood Não tem árvore dela, sabia? Ah, Sorte Wood Teve que pegar nos tetos Das casas da tua light lá Móto trabalho Ai, terminou de assar aqui, LG Já? Ah, opa Pegou, pegou Tá, me dropa tudo Tá, aqui ó Os dois negocinho Os dois bagulho verde Eu acho que é só Não, quer saber? Vou te dar metade Porque daí tu faz também Vai que dá alguma conquista, né? Tá, faz aí jetpack Eu vou fazer a minha aqui também Você não tem um controlinho não? Eu tenho Mas não tá vinculado Verdade Ó, vou fazer a minha aqui, hein Foi Um foco é fintable Quero fazer o meu Não tem? Não tem Tá pobre Deixa eu te fazer aqui, então Calma aí Não sabia onde botar Meu Deus Ela não sabia onde colocar Beleza, LG Tá aqui, ó Jetpack zona, véi Dá pra pôr na costa, já será? Olha como que ela fica Ela vira tipo um bigode da mochila É, véi É muita coisa nas costas Ó, Delete Mas você pode ver lá, ó Aquela jetpack aqui Ela tá meio que inútil, né? Porque ela tá vazia E como que a gente vai fazer Pra voar e encher isso aqui de gás, véi? Acho que se eu não me engano Vai um hidrogênio nela Eu não sei, véi Tá, pra fazer jetpack com armadura, Delete A gente precisa de duas barras de bronze Dois blocos de steel E diamante Tá, vamos fazer o bloco de steel, Delete Como que é mesmo? Tá, o bloco de steel Já tem carvão aqui na máquina É só botar mais ferro aqui Já coloca dezoito ferro aí, entendeu? Pra nós fazer dois blocos Tá Então dezoito Isso aqui vai demorar um pouco E o que mais? Vamos fazer uns outros processos enquanto isso Vai precisar de diamond dust Então a gente vai precisar de um pulverizer Pra nós fazer isso aqui, véi A gente pode fazer um pulverizer do próprio mecanismo, véi Você acha que vale a pena? Só que eu vou usar mais steel, véi Vou usar steel casting Você tem pulverizer? Eu tenho Vamos usar o seu, então? Vamos lá em casa lá Chega aí Vamos lá em casa um pouco agora Vamos Tô pegando diamante Vamos lá, vamos lá Cadê? Delete, chegamos na sua casa aqui Eu até hoje não entendo o que é esse quadradão laranja Eu sei que, tipo, é importante mesmo pra que eu não sei Ah, ele serve pra mim fazer isso aqui, ó Cheguei, ó Desculpa a bagunça aqui, tá? Então eu consegui fazer esse bloco aqui, ó Que é uma moltepe em miniatura Ah Ah, então você usa aquele quadrado laranja pra isso? Aham Que bonito, que bonito Então, olha só Eu tenho o coxa aqui Porém, tá sem energia, véi Então tem outro aqui, ó De outro mod Vem cá, aqui tem um fall generator também, ó Cheguei Cadê? Ah Tem que fazer o pulverizer Você tem aqui já Tem, coloca aqui nessa máquina Acho que vai funcionar No crusher? Cuxa também Isso Deixa eu ver E aí, se vai funcionar Tô botando diamante no meu crush, Delete Crush E de que máquina De que mod é esse aqui? Isso aqui é do atualite edition Ah, tá funcionando, véi Ah, não vai precisar de bronze E pra nós fazer bronze Deixa eu ver, véi Como que não vai fazer esse negócio aqui, véi? Ah, então Eu descobri ontem que tinha bronze no modpack Tem que ver pra que serve ele agora Ó, mas já fui aqui, Delete Suas máquinas tá top Tá Descobriu como que faz, Deletinho? Descobri, véi Descobri, Tim Deixa eu só ver o negócio aqui Tem uma saída na janela aqui Então Eu tenho aqui, ó Uma bateria Só que ela tá pela metade Será que a gente consegue usar essa bateria aqui Pra conseguir fazer as coisas que faltam, véi? Ah, tomara que dê Ah, verdade Dá pra usar o seu Metalurgy Infuser, né? Já que o meu tá ocupado, né? É, ó Vamos usar esse outro aqui, ó Pera aí Deixa eu colocar ele em cima aqui É Eita Eita, ligou tudo, Delete Ligou tudo Bota aqui na frente Aí Coloquei na frente aí Será que não gastou a bateria toda? Não gastou Não gastou tudo, não Tem 300 mil aqui ainda Tá, e o que a gente faz agora? Tá, coloca Tim Dust Você tem Tim aí? Coloca o Tim ali, ó Lá no cursor lá Pra fazer Dust Quantos? Se não tiver Coloca, sei lá, uns Uns Eu tenho quatro Eu botei dez Eu não tenho tantos não Tá, eu vou pegar um pouquinho então Pera aí Não, eu tô ajudando o C Porque eu também quero É pra mim também, entendeu? Não, mas é assim É, um ajuda o outro Que é todo mundo se ajudando Assim, que é bom, né? Vamos lá, ó Tá vendo Tim Eu já vou pegar a Tim que tá aqui Vamos lá, vamos lá Cheguei, LG Cadê? Você tá vendendo as cabeças pro pessoal Ou não tá? Tô vendendo já, tô vendendo Ó, bom, bom Eu vou colocar o Tim aqui dentro Você coloca o Cobre, beleza? Ih, eu não busquei o Cobre não Eu não sabia Pera aí, vou buscar Eu tenho aqui, pera aí Você tem? Tenho Nossa, o Cobre é o que eu mais tenho Pega aí Quantos que eu coloco? Ah, pode colocar tudo isso aí, véi Vai fazer bronze Ah, deu só para os dois, né? Ó, tá indo, tá indo Ô, Delete Enquanto você tá fazendo Eu queria testar uma coisa com você Vê se aparece alguma coisa Pra você aceitar aí New Trade Request Aceita É pra trocar chapéu Eu quero aprender a trocar os chapéus Eu tenho um chapéu Que eu tenho quatro igual Eu queria te dar um pra testar Aceita a troca aí Opa, foi, foi, foi Ó, esse daqui eu vou Cadê? Um Que legal Vê se tem algum chapéu repetido aí Que você quer me dar? Ou trocar? Eu não tenho nenhum repetido não, velho Você não tem nenhum que tem dois ali No numerinho? Arrasta pro lado Ah, tem sim Cadê? Manda ele e desclique em Red to Trade E Make Trade Foi Aqui, aqui, ó Esse daqui que você me deu É isso aí mesmo, isso aí mesmo, velho Ah, então funciona Bom saber, bom saber Obrigado pela ajuda, Delete Cadê? Você conseguiu achar o que eu te dei? Que isso? O que? Aperta G Aperta G com a mochila nas costas Caraca Ah, mudou o modo que ela tá, Delete É, tá mal barulhão, velho Ó, o Delete Já foi aqui Já fez 40 Até acabou o negócio ali Eita, mas já? Já fez 40 40 bronze Agora falta fazer o Steel O Steel tá lá na sua casa ali, gente Não tá? Uhum Tá bom, a gente já pegou tudo que tem pra pegar aqui? Sim Cheguei Cadê? Grafitei os dois blocos que faltam Toma Já? Já O bagulho é rápido, Delete Máquina é boa, máquina é boa, velho Máquina é boa Daí agora é só a gente fazer o jetpack de armadura, né? Então, ó Toma aqui metade dos bronze Metade dos blocos Metade dos diamantes Tá, tenta fazer aí Tenta fazer aí Tirar o jetpack da costa Não esquece, Delete É, ué Ah, ah Aqui foi, aqui foi, amigo Faltou uma ducha de diamante Faltou, acho que comigo aqui Tá, ó Ó, ó Olha aqui, Delete, aqui na frente Que da hora Ó, ó, ó O peitoralzinho aí, ó Ah, tô com o peitoralzão, velho Aqui no peito Chega aí na minha casa aí Olha, então, mano A parada é o seguinte, velho Vamos testar aqui Porque eu tenho uma máquina aqui Que ela produz gás, tá vendo? Ó, chega aí pra você ver, ó Cadê? Chega ali, ó Tá vendo que ela dá hidrogênio e oxigênio? Oxigênio, hidrogênio Sim, sim Tô vendo, tô vendo Deixa eu ver aqui Será que se eu colocar... Aí! Funcionou energia Tá indo, tá indo Tá indo, tá indo Vixi, mas pera aí Deixa eu pegar meu negocinho Nossa, sabe que eu tenho a máquina aqui E como que ela funciona? E como que ela funciona? Não, é... O que que ela faz? Ela pega a água aqui, né? Daí ela faz essa máquina Que ela separa o hidrogênio do oxigênio da água Só isso? É Que fácil Ó, vou tirar um pouco da minha aí Não tá passando energia não Ah, agora foi, agora foi Tá subindo, Delete Tá demorando um pouco, mas tá indo Tá, Delete Você acha que tá funcionando já? Eu acho que já, velho Mesmo com um pouquinho de gás ali Eu acho que dá pro tranco Vamos tentar? Vamos sim, Delete Mas antes Quem viu o vídeo tá aqui É porque tá gostando Então deixa o like Pra fortalecer Inscreve no canal Passa no canal do Deletinho Que tá aqui embaixo Veio os vídeos dele Eu participei de alguns vídeos E os outros também Que eu não participei São muito legais, né Deletinho? Tem que passar lá, né? Galera, bora tentar aqui, ó Pegar 20 mil likes No vídeo de hoje aí, ó 20 mil? Mano, o cara tá hypado aí, velho O cara tá hypado aí, gente Deixa o likezão pro LG, velho Caraca, é bastante, hein? Será que pega? Será que pega? Se não pegar, LG Se não pegar, né, vai A gente vai ter uma conversinha Delet, se pegar Nós faz uma jetpack pra todo mundo O que você acha? Gostei da ideia, gostei Gostou? Então a gente faz pra gente Pra todo mundo aí Então é isso aí, galera Se você tenha gostado Delet, só apertar espaço? Só apertar espaço 3, 2, 1 Já Delet, tá voando Véi, que da hora Ó as partículas, velho Não, eu já tô falando, Delet Olha que eu disse que eu vi ali, G Aperta G Você para no ar Você para no ar Sem ficar apertando espaço Ó, ó Eu tô parado, Delet Aham Ah, desliguei ela Ah, tá que eu botinho Olha Olha no modo rápido, Delet É o modo regular, né Nossa, esse modo Hoover é o melhor Olha descendo, que legal Ó, Delete E sabe o que eu achei legal também? Cadê a sua atomic desacender? Tá com você? Me dá um tapa Eita, tá Eu perdi um coração e meio Calma, calma, calma Tá, me dá um tapa agora então Normal, sem ser crítico Eu fiquei com dois corações Delete Usa, só usa Só usa esse negócio agora Muito bom E ó, agora ele tem Será que funciona com ele segredo? Sai partícula da mochila, Delet Nem ferrando Olha isso Muito bom, Delet Caraca Melhor coisa do mundo Ó, vale Ó a pena, né Não vai legal que a gente não precisa desequipar, né A jetpack Pra usar a mochila, né É, realmente E ela funcionou melhor que o peitoral agora, né E aí, gostou do presente, amigo? Achei muito bom, velho Muito bom LG, se você quiser carregar a sua jetpack aqui em casa Pode vir, beleza? De graça? Pode vir à vontade? Pode vir à vontade de carregar, velho Vou tentar fazer essa máquina pra mim Mas por enquanto, enquanto eu não tenho Já vai ajudar muito Valeu, amigo É nóis, é nóis Isso aí, gente Ó, quem gostou do vídeo então Deixa o like Se inscreve no canal Ver vocês no próximo vídeo É nóis e... Opa